Aqui agora é o seguinte, na hora que eu estiver digitando aqui, eu quero que apareça aqui embaixo, logo embaixo desse input, por exemplo, cliente não encontrado, cliente aqui, cliente não encontrado. E na hora que eu encontrar o cliente, na hora que sim encontrar o cliente, já vai aparecer aqui embaixo o nome do cliente, não, não sei colocar, não, vou colocar o nome do cliente sim e do lado vou colocar locar. Na hora que eu clicar em locar, o filme já vai ser locado para esse cliente. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou vir aqui no locar.js, eu vou colocar aqui o segundo parâmetro, eu vou colocar essa variável aqui. Dá uma pesquisada um pouquinho mais a fundo de como funciona esse on, por exemplo, on key up, on click, dá uma pesquisada e vocês vão entender melhor porque eu estou fazendo isso aqui. Porque se eu colocasse, por exemplo, esse input cliente aqui que eu criei, se eu colocasse ele aqui, deixasse assim, on key up, se eu vier aqui agora, eu vou digitar aqui alguma coisa, ele pegou. Mas se eu digitar nesse segundo aqui, ele não pegou, ele não funciona. Então por isso que eu tenho que fazer assim, primeiro eu tenho que colocar isso aqui, example input cliente. E aqui eu coloco o segundo parâmetro do on, aqui desse método on. O primeiro é o evento que eu quero, que é o key up, o segundo vai ser aqui o input cliente, o terceiro vai ser a função. Então agora, o que eu tenho que fazer? Aqui no function eu vou colocar event. Agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar um console.log, opa, eu vou colocar event, event.currentTarget, e vamos ver o que vai retornar para mim. Se eu digitar aqui, olha aqui o currentTarget, como que funciona esse currentTarget. Ele pega, por exemplo, se eu estou digitando dentro dessa caixinha aqui, desse input, ele vai pegar o input aqui, está vendo? Input, se eu digitar nesse, olha lá, ele está pegando esse input. Então sabendo disso, o que eu vou fazer? Eu vou usar um método chamado closest. Para que serve esse closest? Eu quero pegar o tr, que é aqui, olha, cadê o tr? Deixa eu vir aqui, filmes. O tr, que é esse tr aqui, mais próximo aqui da caixinha de texto, dessa caixinha de texto aqui. Qual que é o tr mais próximo? É ele mesmo, é esse tr mesmo. Por exemplo, se eu estou digitando nessa linha aqui, nessa linha do 300, então o input, o tr mais próximo, é essa linha aqui, é a própria linha. Então o que eu vou fazer também aqui? Eu vou colocar children, Children, eu vou achar os filhos dele. E aqui eu vou colocar, não, por enquanto eu vou deixar só assim. Eu vou colocar aqui o seguinte. Primeiro, eu vou colocar aqui um tbody. Segundo, eu vou vir aqui no filmes, nesse td, eu vou colocar o seguinte, um id. Esse id vai ser locar. Agora eu vou vir aqui e colocar locar. E agora aqui embaixo, logo aqui embaixo desse input, o que eu vou fazer? Eu não falei que aqui eu quero que apareça escrito, por exemplo, cliente não encontrado, e se encontrar o cliente, vai aparecer o link. Então eu quero que apareça aqui embaixo, né? Então aqui embaixo eu vou criar o seguinte, vou criar uma div, id igual a link. E div, vai ficar em branco. É div. Beleza, agora o que eu vou fazer? Não é que eu achei aqui o tbody e o locar, que é filho aqui do tr, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um find. Find o que? Opa! Espera aí, deixa eu mudar o teclado aqui. Find o que? O link, né? Esse link vai ser o que? Vou colocar HTML. O que eu quero colocar dentro do link aqui? Não é o valor aqui que está dentro do locar? Não é aqui, por exemplo, o link ou essa mensagem aqui? Então, vou colocar o data. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Espera aí, deixa eu minimizar isso aqui. Aqui eu vou, por exemplo, colocar A. Alexandre. Mas era para estar aparecendo já. Espera aí, tr. Aqui, espera aí. Aqui não é console.log, né? Não sei por que eu estou colocando console.log ali ainda. Então aqui vai ser event. Ponto currentTarget. F5. Se eu digitar qualquer coisa aqui. Só que aqui eu tenho que colocar isso aqui, né? O sinal aqui, que eu já estava esquecendo também. Vamos tentar de novo aqui. Colocar A. Olha lá. Pode perceber, ó. Cliente ainda não encontrado. Vou colocar Alexandre. Olha lá. Ele achou aqui o Alexandre, está vendo? Aqui eu coloquei locar para, locar para quem? Cadê eu? E aqui, locar para, eu vou colocar um php, colocar um echo. E aqui o nome do cliente, né? Vou colocar dados, clientes, nome. Organizar aqui. E vamos ver. F5. E vou colocar Alexandre. Olha lá. Locar para Alexandre, está vendo? Mas só que aqui embaixo, no link, o C, que é de cliente, ele está pegando o nome do cliente. Mas eu não quero o nome, eu quero o ID do cliente. Então eu vou vir aqui, fazer o seguinte. C, aqui vai ser dados. Dados. Clientes. ID. Vim aqui. F5. Alexandre. Olha lá. Achou o Alexandre. E agora o ID está pegando certo. Mas se eu não me engano, tem um outro Alexandre. Cadê a locadora? Um outro Alexandre cadastrado, mas só que é Alexandre Eduardo Cardoso ou Alexandre Cardoso. Eu não lembro. É Alexandre Cardoso. Então, esse de baixo aqui, eu vou alocar para o Alexandre. Olha lá. Alexandre ele achou, né? Olha lá. Se eu colocar Alexandre Cardoso, está vendo? Vamos ver outro cliente que eu tenho. Eu tenho Solange Arantes. Se eu colocar Solange, ele não vai achar. Só se eu digitar o nome inteiro da pessoa e encontrar. Olha lá. Colocar para Solange Arantes. Está vendo? Beleza. Então, essa parte do JavaScript, ele já está funcionando certinho para mim. Ele já está pegando aqui o filme, o ID do filme e está pegando o ID do cliente. Então, agora eu vou vir aqui em cima. Cadê? Vou vir aqui no Index. Index não. Aqui é Filmes, né? Aqui, Alterar Status Filmes. Então, aqui vai ser para alocado a data. E vamos ver aqui. Eu não lembro mais aqui o que era. Não é esse aqui, né? Peraí, peraí. Deixa eu ver. Alterar. Locados. Alterar locados. Não é alterar locados. Alterar filme. Beleza. Agora eu vou vir aqui. Locados filme. Locados data. Vamos ver o filme aqui. Esse aqui eu posso fechar. Locados. Deixa eu ver. Locados filme. Aqui, então, eu vou colocar o filme que eu quero locar. Eu estou pegando pela URL, né? Então, vai ser... Deixa eu colocar aqui. Vai ser, se não me engano, a getf, que é de filme, né? Getf. O segundo, qual que é? Locados data. Locados devolução a data. Devolução. Então, tá aqui. Peraí. O primeiro é getid. Não, não é getid. É getf. O id eu não tenho, né? Deixa eu ver se eu coloco aqui. F de filme e C de cliente. Então, aqui vai ser f. Então, aqui vai ser o filme. O segundo vai ser a data de hoje. O terceiro... Peraí. Isso aqui eu posso tirar. Isso aqui vai ser somente o dados aqui. Que eu estou passando aqui, ó. O array dados. Então, beleza. O quarto vai ser getc de cliente e 5 vai ser o locado. Organizar aqui. Agora eu vou tirar isso aqui. E vamos ver o que que ele está... Como que ele está funcionando. Vim aqui. Dá um F5. E aqui eu vou procurar o cliente que eu quero alocar o filme. Quero alocar para o Alexandre. Alocar para o Alexandre. Se eu clicar aqui... Alocou já. Agora eu quero alocar esse aqui para Solange Arantes. É o Anjo da Noite, né? Olha lá. Anjo da Noite também já alocou para Solange. Está vendo? Agora se eu ver aqui no painel... Vamos ver. Olha lá. Já. Cadê? Anjo da Noite já alocou para Solange. E aqui o 300 ele já alocou para o Alexandre. Está vendo? Agora se... Cadê? Peraí. Aqui. Esse 300 aqui, né? Agora se... Esse 300 aqui... Esse 300 aqui... Ele já... Já devolveu? Se eu clicar aqui... Olha lá. Já devolveu. Agora eu venho aqui no Filmes. Vamos ver. Filmes. Olha lá. O 300 aqui... Cadê? O 300 aqui ele já devolveu. Está vendo? Já devolveu. O Avatar eu não aloquei. Vamos ver. Filmes. Filmes não. Painel. Avatar eu coloquei como devolvido aqui já, né? Mas ele não está devolvido. Quanto tempo falta? Falta aqui. 14 minutos para devolver. E o 300 também ele não foi devolvido. Beleza. Está tudo locado. Agora eu venho aqui em Filmes. Olha lá. Tudo locado. Agora o cliente chega na sua... Na locadora. Fala que quer locar, por exemplo, o Predador. Lógico que aqui também ele vai ter um sistema de busca aqui em cima. Vou colocar tudo certinho. Aqui no painel principal também o sistema de busca ele vai funcionar. Aqui eu vou colocar lá em cima. A pessoa vai buscar o filme que quer e vai digitar aqui o nome da pessoa que ele quer locar. Vamos ver outra pessoa aqui. Clientes. Vai ser esse aqui. Ctrl-C. Ctrl-V. Locado. Eclipse mortal está locado para ele. Vem aqui em Filmes. Filmes não é. Painel. Está aqui. Eclipse mortal locado para João Pedro da Silva Mariano. Se eu clicar aqui nele. O que eu posso fazer também aqui nessa parte do cliente, dos dados do cliente, é os filmes que ele tem locado. Por exemplo, se ele tem filme locado para devolver, ele já vai aparecer aqui. Aqui vai aparecer somente os filmes que está com ele. Não os filmes que ele já devolveu. Aqui somente os filmes que está locado. Que ele locou. E que ainda não devolveu. Então pessoal, um abraço e até.